Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Atente aqui para as moradas eternas. É óbvio que parábola, como vocês já aprenderam com o pastor David, parábola é você colocar lado a lado, ou seja, você vai contar uma história para ilustrar outra, para ilustrar uma verdade eterna. Se você atentar para o finalzinho, diz, quando estes recursos acabarem, estes os recebam nas moradas eternas. É óbvio que está falando lá de onde está o seu tesouro, lá onde não há choro, onde todos, está lá, está falando de lá, está apontando para aquele tempo. Usem a riqueza deste mundo ímpio, a riqueza que você recebe certamente ela provém de uma mão ímpia. Então a lição que o nosso Senhor Jesus está nos ensinando nesse texto é que nós devemos usar as nossas finanças, os nossos recursos, tendo o reino de Deus em mente. Sabe por quê? Porque não é seu. Você acha que é seu? Nós nos esquecemos de que o nosso recurso financeiro, aquele salário que nós recebemos todo fim de mês, nós pensamos, é meu, eu mereço, eu trabalhei, passei calor naquela Ever, me matei ali trabalhar, eu mereço gastar com aquilo que eu quero, é meu. Quando na verdade, nós temos que ter em mente que aquilo não é nosso, é dele. Mas como um bondoso Senhor, ele permite nós administrarmos esses recursos. Mas não é nosso, é dele. Assim como na história, aquele administrador que usufruía dos benefícios do seu Senhor, até morava na sua casa, até se vestia bem, tinha todas as mordomias do seu Senhor, andava com o seu Senhor, se tivesse carro de luxo, ele andava no carro de luxo do seu Senhor. Agora, ele um dia teve que prestar conta, porque era um péssimo administrador. E isso tem que nortear a nossa mente com relação ao nosso recurso. Como é que nós temos administrado o recurso que o nosso Senhor nos dá para administrar? As posses que nós temos, as fazendas que os menores têm. Como é que nós temos administrado os nossos recursos? É uma coisa que a gente não para para pensar. Pelo menos eu dificilmente penso. Talvez vocês mais espirituais devem pensar. É uma coisa que a gente deixa de lado, porque temos a impressão de que o salário é uma recompensa por um esforço. Por aquilo que você faz, pela força do teu braço. Mas não. É dele, por ele e para ele. A força do nosso braço em trabalhar vem dele. Nós trabalhamos, nós vivemos nessa terra, fazemos o que fazemos para a honra e glória dele. Esse é o fim principal do homem. Viver para a honra e glória do Senhor. O homem foi criado para isso. E como cristão, nós devemos também colocar isso em nossa mente. O nosso dinheiro também é dele, não é meu. Ele que me deu. E eu tenho que ser um bom administrador, usando com sabedoria esses recursos, tendo o reino de Deus em mente. Tendo o reino de Deus em mente, é mais difícil ainda. Aquela historinha que eu sempre conto, não sei se eu contei aqui. Aquela historinha de que a mãe dá um dinheiro para o filho, dá duas moedas para o filho e fala, filho, uma é para você gastar, a outra é você dar de oferta para Jesus. Tá bom. Aí o filho está andando na rua, tropeça, cai uma moeda no bueiro. Ele fala, ih Jesus, já era a sua moeda. É ou não é? É assim que a gente faz ou não é? Quando a coisa aperta, a primeira moeda que vai para o esgoto, não é a minha. Porque não temos a consciência de que não é nosso. Aquilo que caiu era também dele. Ainda que a minha mãe me deu, não era meu, era dele. As duas moedas eram dele. Se eu tivesse o privilégio de não perder nenhuma moeda e ter uma para gastar, obrigado Jesus por essa moeda que o Senhor me deu. Por me dar força para trabalhar naquela fábrica. Mas o Senhor ainda dá mais uma outra lição de mestre. Que vai na mesma linha. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Esse é aquele tipo de texto que eu não preciso explicar. É muito claro. É claro como um cristal. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A gente, às vezes, olha para os políticos lá no Brasil e nós falamos assim, como brasileiros, meu Deus, que vergonha, ladrão, você é vergonha. É que pode roubar tanto o povo. Mas essas pessoas que estão aqui embaixo fazendo essa crítica, são os mesmos que dão jeitinho no leão. São os mesmos que vão no mercado, pesam lá e mudam o valor da etiqueta. São os mesmos que, no mínimo, nas coisas pequenas, não conseguem ser fiéis. O que vai acontecer com esse indivíduo que está aqui embaixo, que rouba nas pequenas coisas, se ele chegar no poder? Vai fazer a mesma coisa. Porque não é fiel no pouco. A lição que o Senhor Jesus nos traz aqui é que, seja fiel naquilo que Ele te deu. Ele anda muito para todos. Talvez, para você, Ele deu o suficiente. Talvez o recurso financeiro que você tem hoje, você passe a perto, mas é Ele quem te deu, é o suficiente. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. E talvez ter pouco recurso em mãos é o próprio Deus trabalhando o seu próprio caráter. Quem é fiel no pouco, é fiel. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Agora, se você não consegue nem ser fiel nesse pouquinho que você tem ao Senhor, você acha que o Senhor vai te dar muito? Eu conheço uma pessoa, de longas datas, que desde que conheço, sempre correu desesperadamente atrás de dinheiro. Sempre. Desde que eu conheço. Investimentos, compra de imóveis, compra de coisas, tudo, desde que eu era criança, era livro de como ficar rico. Pai rico, pai pobre, essas coisas. Queria sempre ficar rico. Eu pergunto a você. Você acha que essa pessoa conseguiu ficar rica? Sabe que não. Para onde ela corre, o dinheiro foge dela. Se entra num trabalho que tem muito zanguiu para ganhar dinheiro, acaba o zanguiu. Faz investimento, quebra as pernas. Investimento falho. Aí aparecem essas pirâmides por aí, de dinheiro fácil, entra em todas. Não aprende. Por quê? Porque é cego. Quer ficar rico. Mas não consegue ser fiel no pouco. Porque o coração não está voltado a Deus. Por que quer ficar rico? Quer ficar rico para quê? Não é pecado ser rico. Mas Paulo nos diz que aqueles que querem ser ricos caem em armadilha. Querer ser rico é perigoso. Ser rico não é pecado. O Senhor dá para quem Ele quiser. E Ele não deu para mim. Mas se Ele desce, era porque Ele quis. Ser rico não é pecado. Mas ser rico é perigoso. Mas ser rico é perigoso. É armadilha. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar. Essa pessoa que eu mencionei, não conseguia ser fiel no pouco. E o Senhor nunca colocou no muito. E tampouco vai colocar enquanto permanecer infiel. Nessa semana, na quinta-feira, uma pessoa de outro lugar, uma outra igreja me ligou e fez uma pergunta. Olha a pergunta. Se na igreja tem um ministério de louvor e no ministério de louvor tem uma pessoa que não contribui com nada, é correto deixar essa pessoa tocando no louvor? Essa foi a pergunta. E aí, o que vocês responderiam? Eu disse a ele, não com essas palavras, mas basicamente o que não é o correto fazer. Não é correto chegar nessa pessoa e falar para ela, você não vai tocar mais no louvor porque você não está contribuindo. Isso não é correto. Isso não é resolver o problema. Isso é tapar o sol com a peneira. Por quê? Onde é que está o problema disso? O problema está aqui, na motivação. Eu disse que o correto é chegar na pessoa e tentar entender o porquê para resolver o problema aqui. Porque simplesmente posso colocar uma lei. Falar, você tem que contribuir aqui, senão você não vai cantar no louvor. E a pessoa constrangida, talvez por vergonha, ou até mesmo por desejo de tocar, não. Gosto muito de tocar, então eu vou pagar essa taxa aqui para tocar no louvor. E ela vai e paga. Mas o problema não foi resolvido, sabe por quê? Qual é a motivação? Por que ela não contribui? Será que tem alguma razão que não seja pecado? Será que é egoísmo? Será que é pão duríssimo mesmo? O que é que leva a pessoa a não participar com o seu recurso? Com as suas finanças? O correto é checar o coração. Para saber quem está sendo o senhor dessa pessoa. Não adianta colocar para cantar ainda tendo um coração idólatra. O próprio texto vai falar isso, não dá para servir dois senhores. Ou a Deus ou o dinheiro, não tem jeito. Então o correto a se fazer é perguntar para a pessoa do louvor o que é que está no coração dela. Quais são as motivações? Talvez seja uma motivação injusta. Talvez seja uma motivação de se pensar. Irmão, você está precisando de ajuda. Você não falou para mim antes. Eu vou usar o recurso que não é meu, que é do meu senhor para te ajudar. Como bom administradora. Talvez seja uma razão justa. Nós não sabemos, mas nós temos que saber o que é que está acontecendo. Então seja fiel naquilo que ele te deu. Seja pouco, seja muito. Versículo 13, nós temos mais uma lição do mestre. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A lição é, seja conduzido por Deus, não pelo seu dinheiro. Não deixe o dinheiro conduzir a sua vida. Não faça a sua vida girar em torno do dinheiro. Tudo que você faz é pensando em ganhar dinheiro. Ou tudo que você deixa de fazer para não perder dinheiro. Cuidado! O dinheiro não pode ser o senhor da tua vida. Aí a pergunta é quando você faz para a pessoa naquela situação do exemplo que eu dei. Por que você não contribui? Essa é uma pergunta que vale para qualquer outra coisa. Por que você não serve? Por que você está agindo assim? Por que você está levando a sua vida dessa forma? Isto vai revelar, a resposta a isto vai revelar? Aqui, o coração. Não é possível servir a dois senhores. Se o dinheiro é o senhor da tua vida. Se ele guia a tua vida, então saiba. O senhor da tua vida é mamon. E nós devemos tomar cuidado. Eu estou falando tudo isso aqui. Não é porque eu quero que vocês contribuam aqui. Eu não recebo o salário da igreja, então eu tenho mais liberdade de falar isso ainda. Não é para que vocês contribuam. Mas para que chequemos o nosso coração. Porque a administração ao nosso senhor não desrespeita só uma contribuição aqui. Desrespeita tudo. Desrespeita a maneira como você administra a sua casa. Os seus bens. Os seus recursos que você tem, que não são em dinheiro. As suas posses. Desrespeita tudo. Eu não estou interessado em você. Vou começar a contribuir. Talvez vai haver relatório, meu nome não está lá. Eu estou pouco ligando para isso. A minha preocupação é, na verdade, com o nosso próprio coração. Que é enganoso. Que é egoísta. Eu estou, na verdade, preocupado com quem está governando a minha vida. E eu tenho certeza que se eu olhar para a minha vida, algumas e algumas vezes, o mamão está tentando sentar no trono toda hora. E se eu não tomar cuidado para destroná-lo, ah, ele vai sentar no trono. A gente pensa assim. A gente pensa em dinheiro. Eu sou assim. Meu coração é ganancioso. Meu coração é egoísta. Meu coração pensa no meu próprio bem-estar. E eu sei que todo mundo é assim. Por isso é uma luta que nós precisamos ter. Então, o objetivo disso aqui é ensinar você a ser um bom mordomo. Administrar bem a sua casa. Administrar bem os seus recursos. Não diz respeito só você trazer dinheiro aqui e o resto fica de qualquer jeito. Você é um administrador de tudo aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Seja a tua família, teus filhos, tua esposa, seja lá o que for o seu emprego. Você é um administrador. Então, esse é o objetivo que eu quero traçar para vocês, que eu tracei para mim essa semana ao estudar isso aqui. A destronar o mamão. Na sexta-feira, eu, analisando um pouco da minha vida, um pouco dos meus pensamentos, eu vi que em algumas ocasiões o mamão sentou lá. Governou. Guiou a minha vida. Então, eu tive a oportunidade, e ainda no trabalho, pedir perdão ao Senhor. Por deixar o mamão guiar a minha vida. Por deixar o dinheiro conduzir a minha vida. Para nós que moramos aqui no Japão, é muito fácil ser seduzido pelo dinheiro. Dinheiro é fácil. É só trabalhar o que você tem. E o consumismo, então, ajuda ainda mais. Porque quanto mais você tem, mais você gasta, e mais necessidade você tem. Então, você vive nesse ciclo vicioso de gastos, de compras, e de sustentar a sua ambição de ter coisas. E aí, o dinheiro, na verdade, está te conduzindo a esse tipo de coisa. Lembre-se. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Ou nós amamos um e odiamos o outro. Ou nós amamos a Deus e odiamos o dinheiro. Ou nós odiamos o dinheiro e amamos a Deus. As duas coisas, simplesmente, não dá. Eu quero terminar, já estou passando do meu tempo, com o texto de Romanos 11, 36. E ia pedir também que os irmãos depois se preparem, que nós vamos cantar esse cântico. Esse é o texto que eu quero que você saia com ele na sua mente. É o texto que eu quero que você use para nortear tudo aquilo que você vai fazer. A maneira como você vai administrar a sua vida. Pense que dele, por ele e para ele, são todas as coisas. O seu recurso é dele. As suas posses é dele. Você só adquiriu isso que você tem por causa dele. Pela força que ele te deu para trabalhar. Pela oportunidade que ele te deu de vir aqui a esse país trabalhar. Pela oportunidade que ele te deu de te colocar na fábrica onde você está. Então, é por causa dele. Não é porque você fala bem japonês. Não é porque você é um bom funcionário. É por causa dele. E para ele, são todas as coisas. Então, guarde. É dele, é por ele e para ele. O seu trabalho é para ele. A sua vida tem que ser vivida para ele. A minha vida tem que ser vivida para ele. Porque é ele que me dá todas as coisas. Tudo provém do Senhor. Paulo diz isso lá em Corinto. Tudo provém dele. Eu não sei. Se você já parou para pensar nesse ponto. Eu tive que pensar isso essa semana. As preces. Mas, é um ponto que isca todos nós. O tempo todo. O tempo todo. Se nós não tomarmos cuidado, nós não vivemos pensando nele. Nós não vivemos trabalhando para ele. Quantas vezes você chegou no seu serviço e falou. Senhor, eu dedico esse dia ao Senhor. Poucas vezes. Quantas vezes eu me pego reclamando, murmurando, bravo no serviço. Por algumas situações. Até mesmo calor. Quantas vezes isso acontece. Mas, é ele quem me colocou lá. Eu deveria trabalhar para ele. Eu não sou funcionário do menor. Eu sou funcionário dele. Uma vez eu soltei furiô lá na fábrica. Uma peça ruim. E eu errei. Sim. E eu fui chamado. E eu fiquei muito triste e constrangido com aquilo. Por quê? Porque eu tinha na minha consciência que eu não havia errado com a fábrica. O meu erro maior foi com o meu Senhor. Porque eu trabalho para ele. Mas eu esqueço disso, às vezes. Às vezes eu fico irado. Às vezes eu fico bravo. Eu me esqueço de que é por ele, para ele. Porque dele são todas as coisas. Então, eu gostaria, irmãos, que vocês guardassem esse texto na mente de vocês. Porque desse texto aqui, é um texto que você consegue aplicar em todas as áreas da sua vida. Nós vamos cantar essa música aqui agora. Quero chamar os irmãos. E eu queria que você cantasse. Refletindo em tudo isso que eu falei. Refletindo na sua vida. Refletindo na maneira como você tem administrado os seus recursos. Na maneira como você tem servido ao Senhor aqui nessa comunidade. Não só com os seus recursos, mas com a sua mão de obra. Vamos colocar em peça. Obrigado. 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 Obrigado.